Ex-presidiário, hein? Tá em liberdade. Deve ter saído aí nesse negócio das saídinhas aí, que eles não voltam nunca pra cela, né? Praticando diversos assaltos na linha Aracaju-São Cristóvão. Douglas Magalhães vai trazer os detalhes agora. 1 mais 50, é olho no olho, é bronca na tela. Um homem que já foi preso por assalto, sentenciado, foi pra cadeia, cumpriu pena, já está em liberdade. E o pior, este homem voltou a agir, está assaltando ônibus, principalmente da linha de São Cristóvão. São vários os assaltos que este homem praticou dentro dos ônibus que fazem a linha da cidade de São Cristóvão. E o pior é que ele age com extrema violência, com uma arma de fogo na mão, uma bolsa na outra, recolhendo tudo que tem os passageiros. Vocês vão ver agora imagens dele agindo dentro dos ônibus. Olha só, olha como ele agride este rapaz. Agora vocês vão ver a imagem dele já com outra roupa, disfarçado de operário. E ele está, neste momento aí, na rodoviária da cidade de São Cristóvão, esperando o ônibus para, mais uma vez, promover um ataque, ou seja, assaltar os passageiros da cidade de São Cristóvão. Vejam um detalhe no calçado que ele usa. Quando está de roupa azul, agora vejam o detalhe do calçado que ele usa com a roupa de operário. É o mesmo calçado. Ele usa um boné, às vezes usa uma touca, mas este homem vem deixando os passageiros, os motoristas em pânico. Nós conversamos aqui com as pessoas de São Cristóvão, passageiros da cidade de São Cristóvão, mas eles não querem se pronunciar. Até porque eles, é o meio de transporte de todos eles, todos os dias, e eles não querem falar algo a respeito deste elemento, que já se tornou conhecido pelo número de assaltos que vem praticando na linha Aracaju-São Cristóvão. A situação é grave e você conhece este elemento, ligue para a polícia. Ligue para a polícia porque é um elemento que já passou pelos presídios de Sergipe, já cumpriu pena por assalto, e agora está de volta mais violento que nunca e armado com um revólver. Portanto, se você tem alguma informação, ligue para 181. É o telefone, diz que denúncia da Secretaria da Segurança Pública. Você também pode usar o 190. Vamos tirar este homem de circulação porque ele representa perigo para a população. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Reportagem Douglas Magalhães. Muito bem, comandante Unes. Ele trocava de roupa, mas mantinha sempre o mesmo calçado, o mesmo sapato. Tem imagens dele aí, ô Manuca? Coloca as imagens. O lugar do ladrão ficar famoso, todo mundo sabe, é no programa Tolerância Zero. Apareceu aqui, comandante? Ele vai ficar famoso e a polícia vai capturar logo, logo. Comandante. Tenho dúvida, Cláudio. O disco de denúncia irá receber em breve uma ligação, ou mesmo 190, se alguém, por ventura, observar esse indivíduo dentro do ônibus, pode manter o contato, logicamente, com o máximo de cautela para não se expor, até porque o indivíduo está armado. E, Cláudio, ele precisa ser retirado de circulação por uma questão muito objetiva. Quanto mais ele pratica esse tipo de assalto, maior é a possibilidade dele machucar ou ferir alguém, porque essa prática dele cotidiana está expondo a todos os passageiros que estejam dentro do micro-ônibus. Então, a sociedade precisa se unir com relação a esse fato. Você vê que ele tenta desvirtuar, de certa forma, com o uniforme de uma empresa, que não seria comum a pessoa com o uniforme na prática de algum desses delitos. Então, até mesmo para ser abordado pela polícia. Porém, a polícia já está convicta dessas ações, está atento às pessoas que estejam até mesmo, por ventura, nesses terminais, nesses pontos com o uniforme de empresas, para que possam ser abordados. Mas vamos conclamar a toda a nossa população para que possamos identificá-lo o mais breve possível na rua e ser preso em flagrante. Ô, Manuca, não é essa a imagem aí que mostra lá o sapato dele. Ele tira o letrinho, esse letrinho que a gente coloca aqui, ó, essa mensagem aí. Tira ele e bota a imagem lá que dá para ver que é o mesmo sapato, é o mesmo indivíduo, o mesmo elemento que está aprontando sempre. Então, é essa aí, ó. Aí. Viu lá? Vagabundo, né? Comandante Unes, esse é um vagabundo, um cara de pau. Viu lá? Obrigado.